Esse jogo não é um a um, se meu time me pertenejo Esse jogo não é um a um, se meu time me pertenejo O meu clube tem que lidar em primeira, se o alinhão é que eu tenho que viver Alinhão é que eu tenho que viver, alinhão é que dá igual uma barreira E se der falta um tempo na sua bandeira A defesa é segura e tem paixão, e o goleiro é igual um barilhão Esse jogo não é um a um, se meu time me pertenejo Esse jogo não pode ser um a um, se meu time me pertenejo É encarna de branco, é encarna de branco, é encarna de branco, é encarna de branco É encarna de branco, é encarna de branco, é encarna de branco O meu clube jogando eu aposto, quer jogar um empate pra vencer Eu dou um surra a quem aparecer Um empate pra mim já é derrota, eu cumpri o meu carros da porta O meu clube só joga pra vencer O meu clube tem vida em primeira, seu alinhão até canta é artuleira Alinhão é que dá até com a barreira, você tem uma carreira na giganteira A defesa é segura e tem paixão, e o goleiro é igual um barilhão Esse jogo não é um a um, se meu time me pertenejo Esse jogo não pode ser um a um, se meu time me pertenejo É encarna de branco, é encarna de branco, é encarna de branco, é encarna de branco O chão do passado O chão do passado Alex